E aí, cestorado pro Pokémon! Aqui que eu coloco vocês ao Dipe, e antes do vídeo começar, eu queria dizer que a voz da H.D. Voar não foi feita por uma menina, e sim foi feita por mim. Porque em minha concepção, a H.D. Voar desse vídeo é homem. Pois é, então eu peço desculpas pelo fundo da minha alma, e eu também espero que vocês aceitem isso, porque... Eu fiquei com preguiça também de chamar uma menina pra dublar, e pá, e os carai, e... Por favor, não me xinguem! Por favor! E se duvidar, isso aqui vai ser possivelmente uma série fixa no canal, da H.D. Voar, Responde, e tal. E o Dipe Responde está sendo gravado já, possivelmente quarta-feira, quarta-feira, eu acho que dia 13. Quarta-feira, dia 13, irá ser lançado o primeiro, entre aspas, primeiro Dipe Responde, então, assista um vídeo e falow! O que você acha de gado e voar macho? Eu, enfim, eu, eu acho meio... difícil. Eu sou o cara! Você tem algum hobby? Ninja Games! Uma pergunta de um vídeo estranho pra outro estranho. Qual é o seu jogo preferido e qual você joga mais com seu treinador? Jogo de luta! Haha, eu tô te dando um pau, otário! Ah, e seu assassinato? Você é fofa, Arian? Ah, valeu! Ai, meu Deus, que fofa! Ai, valeu! Cacete, eu como alguém consegue ser tão fofo assim! Seu mestre está se sentindo pra baixo! Seu mestre está triste! O que foi que você fez? Ok, ok! Eu vou parar de ser triste! Agora, por favor, para de chorar! Você prometeu? Você prometeu certo! Esse cabelo barra capacete que está morrendo a sua espécie? Ele é resistente ou ele é mole? Ele é sedoso e macio? Ele faz parte do seu esqueleto? O que é isso? É um chapéu! Cadê seus fósforos de bebê quando você é apenas um Haltz? Estão aqui! Eu preciso ser socorrido pela sua fofura! Por favor, me reviva! Todo mundo sai de perto! Ei, Arlen! Qual é a sua música preferida? Daru de Solstorne! Ei, Arlen! Você é gamer, certo? Então, você joga de Fortress 2! Se sim, qual é a sua classe e por quê? Você precisa conhecer Mega Devore! Ela é Shine! Eu sou pesado por causa dessas belezinhas aqui! Eu sou pesado por causa dessa belezinha!